E agora a gente vai mostrar uma história muito emocionante de um menino que viveu nas ruas e conseguiu realizar um sonho. Vamos ver. Cada lugar um ritmo, cada lugar uma lei, puxa o fundamento porque não há briga, eu nunca vou ser lei. Sou considerado, respeito pra ser respeitado, eu não dou mancada, perder meu motivo pra ser desbloqueado. Uma geração quase perdida, cedo demais. Garotos que nem bem chegaram aos 12 anos e já viram de perto a sombria vida nas ruas. Mas pra esses o resgate veio a tempo. Aqui, nessa organização não governamental, eles acharam a porta pra uma vida diferente e ficam aqui até a família ser encontrada. Eles chegam muito mal, né? E aí a gente vai cuidar deles, né? E buscar a família. Eles geralmente foram abandonados, estão na rua, a família já está longe. Raiúson chegou em outubro do ano passado. Por que você resolveu sair da sua casa e ir pra rua? Na casa dos meus primos. Meus primos batiam. Na sua casa dos seus primos batiam você? Me batia de pau. É o Raiúson que nos escolheu, né? Ele que nos procurou, bateu na nossa porta e ele estava muito debilitado, muito magrinho, né? Porque ele estava na rua. Todo dia vocês conseguiam comer? Todo dia não, às vezes. Assim, a gente ficava muito tempo sem comer, a gente ficava sofrendo. Foram quatro meses assim. E como é que era a vida na rua? Era muito ruim. Aí sempre quando nós estivés estava dormindo, a gente ficava cerveja, água na nossa cara e saía correndo. E batia também? Batia, chutava e saía correndo. Hoje os chutes não machucam, divertem. A companheira inseparável é a camisa do Fluminense. Ele trouxe uma camiseta do Fluminense, né? E nós pra começarmos a fazer algum trabalho, a gente busca alguma coisa que ele gosta, né? Quando que você resolveu ser Fluminense? Desde quando eu nasci, porque o Carlos é meu irmão. O meu sonho é conhecer os jogadores. E ele ganhou o convite. Mas Railson não veio só pra olhar, claro. Você tá? Tá tranquilo? E o craque do Brasileirão 2010, Darío Conca, chamou o Railson pra bater uma bolinha. Vai. Ele ainda ganhou uma camisa autografada por todos os jogadores. Ficou feliz e agradecer a ele por estar aqui comigo primeiro. Feliz. Todo mundo que foi criança e tinha um sonho também, sonho. E agradeço a ele em primeiro lugar por estar aqui com a gente. E conhecer ele foi um prazer pra mim. Aí eu só queria falar com todo mundo. Diego Cavalieri, Leandro Eusébio, Ricardo Berna. Mas faltava alguém. Joga de quê? Atacante. Atacante? Mete gol? Não tô bem. Vou passar, mano. Não sei pra ver se eu faço os golzinhos, que eu tô precisando, viu, Railson. Um abraço do amigo Fred. Tô com três camisas ali. Você leva três camisas minhas, pega uma pra você, pega duas e fala, ó, quem virar tricolor, eu dou a camisa do Fred autografada. Não dá pra flamendista, não. Agora você virou um amigo nosso aqui. Pode ficar tranquilo. Fica com vergonha. Amém, é com Deus também, viu, cara. Antes de ir embora, ainda tinha mais um presentinho. E não era a última vez que ele encontraria o Conca. Tudo bem? Tá? Bom? Obrigado. A entrada em campo com o time poderia ser o grande momento da visita. Apesar de emocionante, teve mais. Contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, Fred marcou o gol de número 50 com a camisa do Fluminense. Deu de presente pro Raílson. Valeu, Raílson. Beijão pra você e goi pra você, Gui. O garoto que andava por aí, sem rumo, ganhou dos ídolos bem mais do que poderia imaginar. Graças a Deus eu tô aqui, vou se recuperar, vou estudar, pra amanhã ou mais tarde eu estar aqui jogando bola com os jogadores. Natural que um time de guerreiros tenha na torcida um guerreiro, um sobrevivente. Sou considerado, respeito pra ser respeitado. Eu não dou mancada, perder meu motivo pra ser esclarejado. Cada lugar há um ritmo, cada lugar há uma lei. Puxo o fundamento porque numa briga eu nunca vacilei. Sou considerado, respeito pra ser respeitado. Eu não dou mancada, perder meu motivo pra ser esclarejado. Obrigado.